Música Nada pelo amor aqui O brilho pelo ar E dessa vez, perfeita harmonia No mundo me enxergar Eu queria contar tudo pra ela entender Falar do meu passado, não, não dá por tudo a perder Ele me escondia o que, como saber Eu quero ver o rei que deve ter O rei que eu venho a crescer Pra ver o amor aqui O brilho pelo ar E dessa vez, perfeita harmonia E dessa vez, perfeita harmonia O mundo me enxergar Faz a ver o amor aqui Solas pra procurar Agora, com medo e confusão, vencidando a amar Se a minha fé, eu vou morrer a ti Como eu percebi Pode até trazer quem estava só Pra perto de mim